Boa rapaziada, Nando Games, trazendo mais um vídeo pra vocês rapaziada, trazendo mais um vídeo pra vocês de StumbleGuys rapaziada Vamos ver aqui rapaziada as novas atualizações do StumbleGuys E mano, rodou o passe, eu vou trazer aqui pra vocês as novidades do passe que tá aí, que é novo A gente vai dar uma olhada aí rapaziada nessa novidade aí do passe É o passe que todo mundo tá falando que é o melhor passe do StumbleGuys, vamos ver se é isso mesmo O melhor emote especial mano, será que é isso mesmo rapaziada? Não sei E antes de a gente olhar rapaziada o passe, já deixa o like, se inscreve aí no canal Compartilha esse vídeo pra aquele seu amigo que gosta de StumbleGuys E vambora rapaziada, bora olhar esse passe E vamos analisar o passe aqui rapaziada, vamos ver se tá valendo a pena mesmo, se é isso mesmo mano Mano, aqui no começo já começa dando uma skin lendária mano É mesmo, é? Ó, skin lendária, 50 gemas, emote, emote lendário de provocação, esse aqui parece ser da hora mano Aí dá 100 espadas pra rodar, visual aleatório, fish stubble, emote novamente, gemas e... Caraca mano, mais uma animação lendária Mas a animação parece a mesma, não é a mesma animação? Não, nada a ver irmão Só uma parecida, mano Aí depois mais um visual aleatório, mais fish stubble, 30 mais de fish stubble, mais visual Mais 50 gemas, um emote épico, mais um visual, mais 30... caraca mano, dá muito de fish stubble Mais 30 fish stubble, 50 gemas, 100 espadas Caraca mano, mais um visual, mais um emote lendário, ó, esse emote lendário aqui é da hora hein, gostei mano Aí mais 50 gemas, mais 50 fish stubble Mais espada, mais visual, 50 gemas novamente, mais fish stubble Mano, muita fish stubble eu tava aí Eu nunca vi tanta fish stubble rapaziada, em um passe mano É, ruim não tá mano, ruim não tá Agora a gente vai vir aqui pro final, que é o que todo mundo quer né mano Que é as melhores partes, que é o final do passe Mano, aí a gente vai conseguir 30 fragmentos lendário Isso é bom, isso é muito bom A gente vai ganhar pegadas lendárias Da hora Caveirinha ali mano, hahaha E mano, é esse skin super top rapaziada Esse skin super top aí, especial do Skeleton E o que todo mundo não para de falar né rapaziada O emote especial da espada Mano, olhando assim rapaziada Olhando assim mano, vale muito a pena Vale muito a pena rapaziada O emote especial da espada mano Tô falando que é o melhor emote aí que tem rapaziada Agora a gente vai dar uma olhada lá nas skins que vai ser adicionada mano Vamos lá ver as skins E lá vamos nós As skins que foi adicionada é tudo classificado de lendário né rapaziada Vamos dar uma olhada aqui então Cadê É o príncipe Príncipe Provavelmente deve tá lá em último né mano São os últimos recensos adicionados Cadê Deve tá lá embaixo Meu Deus É mano, é esse príncipe Adam Que é o lendário Assim Ah mano, adorinha mano A skin parece Ele parece o He-Man Ele parece o He-Man Eu tenho a força Eu acho que a rapaziada não vai saber quem é o He-Man Mas ele parece o He-Man Outro skin aqui rapaziada Eu acho que a outra ele é Ela não é lendária Não, calma Aquela skin lá não é lendária Ela é especial eu acho mano Especial Especial Calma, especial Especial é aqui não é mano Ah é aqui, aqui, aqui Lá embaixo rapaziada E essa é a nova skin aí Edicionada rapaziada É do esqueleto mano Assim A skin é bem bacana mano Eu gostei Sinceramente Esqueletão Olha ele veio com um cajado mano Cajado de chifrudo mano Ele solta raio Da hora mano, da hora Eu acho que já era assim rapaziada E rapaziada Eu curti o passe Eu gostei do passe Agora falando sério Eu acho que o passe vale muito a pena vocês comprar E eu acho que eu vou comprar o passe rapaziada Eu vou ativar aqui o passe já Eu vou comprar meu passe Meu passe tá comprado rapaziada Gastei quase todas as minhas gemas mano Minha gema foi tudo embora E é isso rapaziada Eu comprei o passe aqui mano Particularmente eu acho que vale muito a pena o passe Então Se você tiver gema mano Compre o passe que você vai gostar muito Sem contar o emote mano Aquele emote vale muito a pena rapaziada Só o emote especial ali do final vale muito a pena E é isso rapaziada Eu comprei aqui o passe Eu vou começar aqui jogando então Já vou começar a fazer meu passe rapaziada Então compre o seu passe pra você começar a fazer E vambora rapaziada Vamos completar esse passe aí mano juntos E assim que eu completar o passe rapaziada Eu consegui Consegui tudo mano Eu vou trazer um outro vídeo pra vocês Mostrando Mostrando o emote De como ele funciona Assim que eu conseguir ele E é isso rapaziada Eu vou tentar completar o passe Mais rápido possível Pra mostrar esse emote aí pra vocês rapaziada Rapaziada Eu esqueci de mencionar aqui pra vocês mano Que o passe ele dá 300 gemas E 150 fichas stubbles rapaziada Eu tinha esquecido de contar Pra falar pra vocês rapaziada Mas ele dá um total de 500 gemas E 150 fichas stubbles mano E vale muito a pena rapaziada Porque dá muita coisa É isso mano Eu gostei mano Vale muito a pena rapaziada Vale muito a pena E mano aproveita mano O passe começou agora rapaziada Tem 27 dias pra vocês Terminar o passe aí mano Rapidinho mano Rapidinho Só jogar umas Umas 10 partidas no dia mano Rapidinho Vocês vão conseguir roubar o passe Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Foi só um videozinho Mostrando o passe aí pra vocês Pra ver se vale a pena ou não É isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve aí no canal Compartilha esse vídeo Pra aqueles amigos que gostam do Tobogás É isso Falou pra vocês Tchau 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 Tchau